A CIDADE NO BRASIL 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou, Jesus Diga então me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Me leva Me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Me leva Diga me leva Me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Nós queremos Te ver Diga Eu só quero 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 Não tem você, não tem você Diga, mas não te estou Só quero, só quero vencer Não tem você Diga, então me leva E então me leva A sala do trono Deus me leva A sala do trono Mostra-nos a igreja Mostra-nos, mostra-nos Eu só quero ver você Eu só quero, só quero ver você Nós só queremos te ver Só queremos te ver E nada mais Só quero, só quero ver você Diga bem forte, me leva E então me leva A sala do trono Mostra-nos a igreja Mostra-nos a igreja Nós queremos te ver Eu só quero, só quero Diga isso, mas sorte Me leva A sala do trono Mostra-nos a igreja Deus me leva Deus me leva A sala do trono Deus me leva Eu devo a paz E assim Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo És glória, glória Diga, querido Lindo 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 Glória, glória Então me leva A sala do trono Mostra-nos a igreja Eu quero ver Tua paz Me leva A sala do trono Mostra-nos a igreja Quero ver Tua paz Eu vim Eu vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que És meu Deus Totalmente amado Totalmente Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para Pegue as suas mãos Declara isso a Ele Eu vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer És totalmente amado Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Ele Nas suas mãos O mais alto que você puder Aplauda Ele Aplauda Ele Aplauda Ele Tu és merecedor Jesus Digno de toda honra De toda a honra De toda a honra De toda a honra De todas a honra De toda a honra De toda a honra Obrigado.